Equipe da Defesa Civil realizou a retirada de um enxame de abelhas na manhã desta terça-feira no bairro Riviera, em Cascavel. Elas estavam no meio de um matagal, próximo da cerca, onde do outro lado há uma plantação de milho na rua Costa do Sauípe. No outro lado da rua há residências. A retirada foi feita para que não causasse riscos para os moradores. Os agentes da Defesa Civil utilizaram fumaça para atordoar as abelhas e fazer a retirada delas com mais facilidade. KTV, um portal diferente. KTV, um portal diferente.